Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, tô trazendo um vídeo que eu espero que eu consiga 2 milhões de força nesse vídeo, beleza? Então eu tô aqui com 1 milhão 999 mil, né? No caso era 1 milhão 999... 98.222 de pontos. E a gente vai tentar aqui pegar o... o level, né? Pegar aqui o... o poder que a gente tá precisando para chegar a 2 milhões, tá? Eu tava olhando aqui alguns personagens que eu tenho para melhorar, que dá para me melhorar, né? Que falta bem pouquinho. Uhum, cadê? Pera. Olha, falta... é, não muito assim, mas dá para pegar. Tem alguns personagens aqui. Então é muito bom você sempre upar. Olha, esse aqui falta só 1. Se não me engano era ele mesmo que eu queria. Ah, tá aqui. Ah, agora eu preciso levar ele para o level 68. Graças a Deus o jogo tá dando bastante XP. Vamos botar no 60 logo para deixar um número redondo. Pronto. Agora a gente aumenta as habilidades aqui. Aqui, aqui a habilidade. 88. Nossa, bem pouquinho. Ah, porque... Ah, pera. Ah, porque eu tô aumentando só de 1 em 1, né? Também. 300. Corta bem pouquinho. 240. A gente vai aumentar aqui. Quanto a gente vai ganhar de power aqui? A gente ganhou 1.000 de power. 969 de power. É quase o suficiente, né? O que a gente pode fazer? A gente tem isso aqui, né? A gente pode estar aumentando. Para colocar mais um legadozinho, talvez. É, pode ser. Pode ser útil. Ainda não. Falta... Cento e pouquinho. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar pegar um print que fique com bem pouquinho. Faltando bem pouquinho, entendeu? Então, para isso, eu acho que eu vou precisar aumentar uns equipamentos aqui. Olha, já dá... Meu Deus, daria para eu colocar ele mais 3 logo, se eu quisesse. Aí eu pegaria, né? Só que aí... Não, eu não quero que seja assim. Quero que seja de um modo difícil. Tá, vamos lá aqui. Vamos pegar uns fragmentos da umaeda. Ah, falando de umaeda, eu acho que daria. Então, vamos ver. Quanto é que eu pego aumentando isso? 60. 26, quase. 30. Mais 13. Vamos fazer mais um aqui. 14. Quanto falta? Ah, bateu 2 milhões. Caraca, não. Não, passou 56, mano. Caraca, olha aí. 2 milhão de pau, irmão. 2 milhão de pau. Eu tinha bastante coisa para fazer aqui. Para pegar, né? Eu poderia vir aqui no umaeda, por exemplo. Cadê? E aumentar aqui o promover dele, né? O polimento dele. Vamos ver aqui se a gente dá sorte. Uh, demos sorte aqui bastante até. Pegar mais uns poderzinhos aqui. Pronto, ó. Mais 600. Eu poderia vir aqui também, na loja, não. Aqui no equipamento. Aqui no Salão da Alma. E aumentar, tipo, aumentar o dragão, né? Vamos ver quanto que aumenta aqui. 274. 246. Então a gente aumenta aqui, né? Que é o que mais tem personagem. Um nível em cada. Prontinho. Pronto. Já aumentou bastante. Aumentei 1K. Ó. Já estou com 2K. Já passei 2K. É bem simples. Bom, também tem mais um pouquinho aqui. Ainda não pego, né? Caraca, eu queria aumentar logo a Rukia. Queria deixar a Rukia já boladona aqui com a dela. Ela já está com 37K. Eu quero deixar ela com 40, né? Mas eu preciso aumentar mais um level. Vamos aumentar aqui um level. Pei. Pronto. E 320K não é tanto. Dá para me pegar, cara. Dá para me pegar. Eu acho que agora eu posso pegar. Despeço, eu já fiz. Ah, eu já fiz. Mas não tem problema, não. Tem outra forma de conseguir dinheiro. A gente vem aqui. Faz um desafio CDT. E agora, com isso aqui, então, irmão. Está muito simples. Começa aqui. Sempre atacando. Que é para ganhar mais ouro. Pronto. Já consegui o que eu queria. Agora a gente volta. 390K. Lembrando que eu ainda podia pegar mais aqui. Mais 160, né? Um 174K e 200. Então, a gente aumenta aqui ela. Vamos botar ela 3 estrelas. Já dá para colocar ela na arena, né? Quase 4 estrelas. Meu Deus. Vamos botar ela 4 estrelas, será? Ah, eu não tenho ouro para isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ai, 400K. Eu não tenho 400K. Se eu tivesse 400K, ia ser bacana. Aí, eu posso colocar ela agora aqui na minha arena, irmão. Ih, meu time vai ficar brabo. Cadê? Deixa eu ver. Formação. Formação. Vamos colocar ela aqui. Pronto. E aumentou ainda, né? O time. Agora, eu estou com 483, né? E vocês vão dar uma testada aqui para vocês verem. Viridiano. Não, eu quero atacar alguém que esteja igual. Aqui é o Ciprian. Tá, o que eu posso... Não, oxe. Não está nem com ela aqui. Pronto. Eu vou começar com a Matsumoto mesmo. Por quê? Porque ela tem chance de imobilizar, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar o combate aqui. Eu coloquei o meu Ichigo branco para terminar. Ah, galera. Lembrando, o grupo já está liberado. Está aí na descrição. Tá? Ó, consegui dois. Dois Silence é muito bom. Nenhuma vertigem. Agora eu só pego mais um Silence. Não, eu não peguei. Eu tenho que matar o... O... Tenho que matar logo pelo menos o... Ó, dei vertigem em um. Ela vai também... Ele também começou com a Matsumoto. Deu Silence no... No meu macho forte, né? O Zaraki dele ultou. E quase levo o meu Zaraki. Meu amigo. Que isso? Eita. Zaraki é assim. Quem atacar primeiro, vence. Meu amigo. Agora a minha Rúquia vai lá. Dá aquele dano brabo. E agora toma o porradão do Biakura. Toma. Agora o Zaraki vai lá. Para finalizar dois. E agora a gente finaliza com o Ichigo. Droga. A gente vai ter que finalizar com o Ichigo branco. Meu Deus. Por que ele não ultou? Ai, não deixa ele vivo. Pelo amor de Deus. Não deixa o Ichigo branco vivo. Meu Deus. Se ele deixa o Ichigo branco vivo para atacar. Ia dar ruim, hein? Ia dar bem ruim. Mas essa minha estratégia está muito boa. Nenhuma. Zero reclamação. Olha, eu ganhei cinco tickets ali. Vamos já usar esses tickets, né? Lembrando, galera. Eu vou... Deixar... Ah, tá. Quem quiser ser membro do canal... Tá? Quem quiser ser membro do canal... Vai ter algumas vantagens aí. Vai ter algumas vantagens aí. Eita, caramba. Eu ganhei mais três. Nossa. Dentre elas... Dentre elas, eu vou estar fazendo... Um wallpaper personalizado para o celular de cada um dos membros. Beleza? Vocês me falam como querem e eu vou colocar. Aí no membro tem a classificação... Terceiro oficial, tenente, capitão e deus, né? A parte do deus é zoeira porque ninguém vai pagar 200 conto para ser deus. Mas até a parte de capitão é... E eu vou colocar, tipo... No wallpaper eu coloco lá... Capitão tal... Capitão do décimo terceiro esquadrão tal... Capitão não sei o que... Tenente do esquadrão tal... Terceiro oficial tal... Entendeu? Vou fazer uma paradinha legal aí para a gente se identificar. E vocês postarem aí no Instagram. Aí me marcar para me dar... Para me responder vocês e... Não sei qual é a palavra. Replied. Replied. É tipo retwittar, né? E postar no meu story lá. Beleza? Se vocês me marcam. Se vocês quiserem, é claro. Se não quiserem também, não tem problema. Essa aqui é a minha continha. Ela está brabíssima, né? Eu estava pensando em vender ela porque eu estou com problema no meu joelho. E eu estou precisando de dinheiro. Mas eu não sei. Não sei mesmo. Olha. Me diz aí o que vocês acham. Se eu vendo, se eu não vendo. Se eu for vender quanto. Se alguém tem interesse nela. Ah, eu estou aqui. Olha, vou mostrar o ranking, né? Aqui eu estou em quarto. Falta bem pouquinho para me pegar. Na verdade, não falta pouquinho não. Falta bastante para me voltar para o terceiro lugar. Mas é porque eu não tenho o Rio Ken e tal. Mas no evento que vai vir aí eu já vou pegar logo ele. Porque eu quero aumentar meu power. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza? Tamo junto. É nóis. E... Falou. Falou.